Comunicado urgente para a Iporá e região. Pela primeira vez na história, o maior saldão da construção chegou a Iporá. Eu disse, a maior promoção do setor de materiais para construção é o descontão Constrolar. São mais de 2 mil ofertas em apenas dois dias. Eu disse, mais de 2 mil nesta sexta e sábado. Mais de 50 mil metros de pisos e porcelanatos. Descontos de até 70%. Ouviu bem? É até 70%. É insuperável. É fora do comum. É estoque garantido. Nessa sexta das 8 da manhã até as 7 horas da noite e sábado até as 4 da tarde. É o descontão Constrolar. Quem perder vai se arrepender.